Olha, outro exemplo desse mesmo assunto, nós estamos trabalhando um movimento uniformemente variado, aqui nós temos um segundo exemplo, ele diz assim, ó, um ponto material em movimento retilíneo adquire a velocidade que obedece a função, então vamos lá, a função horária é V igual a 40 mais 10T, então vamos lá, 40 mais 10T, determine, letra A, ele quer saber qual é a velocidade inicial e a aceleração, aí ele entra aqui, velocidade inicial a gente representa pelo V0, né, e ele quer saber qual é o valor da aceleração, que é o Azinho, aí a gente lembra, quem é que está depois da igualdade é o V0, então qual é o valor que está depois da igualdade aqui no caso? 40, então V0 é igual a 40, 40 o quê? Metros por segundo, tá? E aqui a aceleraçãozinha é o quê? O valor que fica depois da igualdade, é o 10, então nesse, ou junto com o T, desculpe, fica perto do T, então o valor da aceleração é o 10 que está próximo do T, então a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, então na hora de tirar o valor da velocidade da aceleração não tem problema, é só verificar, é só pegar o valor, encontrar o valor, que é sempre depois da igualdade o valor da velocidade inicial e da a aceleração é próximo do T. Pronto, fizemos a letra A, vamos para ver para a letra B. Na letra B ele diz o quê? Ele quer saber o instante em que o móvel adquire, o ponto material muda de sentido, então nesse caso ele muda de sentido quando a velocidade é igual a zero, então V tem que ser igual a zero, então no lugar desse V eu vou colocar o quê? O zero, então vamos lá, vou colocar aqui a fórmula, V igual a 40 mais 10T, então no lugar desse V eu vou botar um zero, vai ficar zero igual a 40 mais 10T, então bora lá, vamos trazer o quê? O menos 10, o 10 para cá, só com o sinal trocado, aqui é mais e aí para cá, menos, vai ficar menos 10T igual a 40, o 40 está do lado certo, agora o 10 que é com a variável que a gente chama de letra, está do lado errado, então vamos modificar, vamos mudar ele, quando a gente muda eu troco o sinal, então fica menos 10T igual a 40, vamos substituir o T, T igual a 40, aqui está multiplicando, vem para cá dividindo, então dividindo por 10, corta aqui, corta aqui, você tem 4 dividido por 1, você vai ter que o tempo é 4 segundos, então quando a velocidade for zero, o tempo for 4 segundos, você substituiu no lugar do V o zero, trouxe a letra para um lado, deixou o número do mesmo lado e aí isolou o T, colocou 40, o 10 vem para cá dividindo, dividiu e encontrou 4 segundos, então fizemos a letra B. Na letra C, ele me pede para classificar o movimento em acelerado ou em retardado quando os instantes for 2, ele quer saber no tempo 2 e no tempo 6 segundos, então nós vamos ter que calcular, como é que se classifica o movimento em acelerado ou retornado quando for no tempo 2 e no tempo 6, o que a gente faz? Substitui esse 2 no lugar desse T aqui para V, então vamos lá, V é igual a 40 mais 10T, vou botar a fórmula aqui, agora vamos substituir, V é igual a 40 mais 10 vezes 2, aí agora faz só a multiplicação e soma, 10 vezes 2, vamos botar aqui devagarzinho, 40 mais 10 vezes 2, 20, aí você soma 40 mais 20, você encontra 60, 60 metros por segundo, aí você olha, a aceleração aqui é positiva e a velocidade aqui também é positiva, então os sinais iguais é considerado um movimento acelerado, não é isso? Retardado se as coisas fossem diferentes, os sinais fossem diferentes, é aqui do mesmo jeito. Quando o tempo for 6, bora ver se dá acelerado ou dá retardado? V é igual a 40 mais 10T, no lugar do T vou colocar o 6, V é igual a 40 mais 10 vezes 6, tá? V é igual a o quê? 40 mais 10 vezes 6, 60. 40 mais 60 você encontra 100 metros por segundo, aí você olha, velocidade positiva, aceleração também positiva, então esse movimento vai ser considerado acelerado. Se um dos dois, um for positivo e o outro negativo, ele é chamado de retardado, tá bom? Então, ó, aqui nessa questão nós descobrimos o valor da velocidade inicial e aceleração, nós encontramos o valor ao instante que o móvel muda de sentido e classificamos o movimento em acelerado ou retardado quando o tempo for 2 e quanto o tempo for 3, substituindo no lugar do T o valor. Então, aqui são questões básicas, nós fizemos lá na primeira exemplo, agora fizemos aqui. E agora nós temos um terceiro exemplo, tá? Esse terceiro exemplo, ele vem com uma, com uma formulazinha, vem com uma, uma, como é que a gente chama? Vem com uma tabelinha, ele é um pouquinho diferente, ele diz assim, ó, a velocidade de um móvel no decorrer do tempo é indicada pela tabela seguinte, então ele diz que o tempo é igual, no tempo variando de 0, 2, 4, 6, 8 e 10. A velocidade vai variando também, no tempo 0, ele começa com a velocidade 5, aí ele vai mudando para 9, 13, 17, 21 e 25, tá? Dependendo do tempo, ele também vai mudando o valor da sua velocidade. A gente olha bem aqui, ele quer que eu determine a função da velocidade desse móvel. A função da velocidade não é essa? V igual a V0 mais aceleração multiplicado pelo tempo. Aí voltamos para cá, o que nós temos aqui? Nós temos o tempo e temos a velocidade, mas não temos a aceleração. Aqui a velocidade inicial é a velocidade que ele começa, é o quê? O 5, então aqui no lugar desse V0 eu poderia colocar o 5. E a aceleração, mas qual é o valor da aceleração aqui nesse caso? Para a gente encontrar a aceleração, o que a gente deve fazer primeiro, professor? A gente vai encontrar o valor da aceleração. Como é que faz para encontrar o valor da aceleração? Você pega a velocidade final, aqui nós estamos na velocidade, aqui 25, menos a velocidade inicial, que é 5. Tudo isso dividido pelo tempo final, que é 10, menos o tempo inicial, que é 0. Aí você coloca na forma, vamos resolver, 25 menos 5 dá 20. dividido por 10 menos 0, dá 10. Corta aqui, aqui 2 dividido por 1 vai dar 2. Então, a aceleração é 2 metros por segunda quadrada. Agora, temos a fórmula, então, V é igual a velocidade inicial, a primeira que começa, é quanto? 5, mais o valor da aceleração, como foi que a gente encontrou? Diminuímos a velocidade inicial, a velocidade final, menos a inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Encontramos o quê? 2. Então, no lugar desse A, eu vou colocar o 2. 2 o quê? E o Tzinho. Então, a fórmula é essa, V igual a 5 mais 2T, tá certo? Certo? Então, e por que que tá aumentando? Nesse caso, o valor aqui vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo porque o movimento tá aumentando, a velocidade tá aumentando. Ela varia de 5, 9, 13, 17, 21 e 25. Então, essa velocidade é positiva porque ela vai aumentando em relação ao tempo, tá certo? Então, essas são as nossas questões que a gente viu. Primeira função horária, que é a velocidade da velocidade em função do tempo.